Música Fala moleques e molecas, beleza? Rezendível aqui trazendo pra vocês mais um vídeo E bom galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal O episódio número 74 da nossa série de Meu amável mundo E eu tô aqui com o meu amigo Senhor Poop, olá Senhor Poop Tudo bem com o senhor? Tudo bem com o senhor? Senhor Poop, tudo bem? Tudo ótimo? Bom pessoal, no último episódio nós fizemos aí Uma construção muito legal Que foi o quatro braços, né? Aquele lado bem 10 e tal E galera, eu vou deixar aí na descrição Esse último episódio Junto também com a playlist De todos os episódios Desde quando a gente começou Aqui na série Meu Amável Mundo Que tudo isso aqui que existia hoje Não existia Não tinha nada Sai, senão vai quebrar isso aqui não Para, para com isso Filha da mãe Filha da mãe Ah Oh Poop Nossa, que cara chato Meu Poop Poop Isso, garota Bom Galera, então Vai estar aí a playlist Beleza E vale lembrar que hoje Teremos mais 5 vídeos Além desse Então fiquem ligadaços No canal Ok Bom pessoal Nesse episódio Iremos fazer Algo muito interessante Poop Já que você É o Alvo Desse Desse episódio Você não vai poder fazer a dancinha Ok Não vai poder fazer a dancinha Não vai poder Sabe por que? Porque você vai virar Presidente Poop Um presidente Não dança Ok Dança Mas você já viu O Barack Obama Dançando? Já? Aonde? Aonde que eu não sei Nada a ver Ele não dança não Meu Não dança Para com isso Para com isso Presidente não dança Presidente não dança Ah, tá bom Vai 3, 2, 1 É Acho que quebrei o ouvido De todo mundo Ok Ok galera Bom pessoal Então vamos lá Nesse episódio O Poop vai virar Presidente Na verdade Estava até faltando Isso Fazia tempo Que a gente já Devia ter feito isso Que é o que? Uma casa De presidentes Né Uma por exemplo A casa branca Ou A mansão do planalto Lá Como que é mansão do planalto? Não é Casa do planalto Sei lá Um negócio do planalto Lá de Brasília Ok Aquele troço lá Que tem as pessoas Que eu não gosto muito Ok Mas elas estão lá E a gente tem que também Ter um aqui No meu amável mundo Porém Diferente de todas Essas Né Uma casa Em que a paz Reina Uma casa Em que seja muito legal Ok Então vamos fazer Essa casa Aonde? Eu acho que a gente Podia fazer a casa Ali na esquerda Na verdade eu não acho A gente vai fazer lá Porque a gente Já arrumou o terreno Então tá Tá muito mais tranquilo A gente fazer ali Do que em outro lugar E Olá senhora Senhora ovelha Tudo bem com a senhora? Ei Senhora ovelha Faça pra lá Bom Vamos ver aqui Como que tá o terreno Olha só galera Tá bem legal Tá bem legal Bem grandão mesmo A gente pode fazer Vai ser em frente A casa aqui do Vai ser em frente A casa do Da Helena E minha Minha É Minha por enquanto não Porque eu não tô ali Né Mas É a casa da Helena Então a casa dos gigantes A gente vai fazer em frente Aqui Porque ela vai ficar Meio que Centralizada Querendo ou não Porque A gente vai crescer Muito pra lá Também Pra lá Ainda não sei se vocês perceberam Mas tá ficando gigantesco Meu amável mundo Gigantesco Mas tudo bem Bom galera Então vamos fazer aqui Só que antes de começar a fazer Eu preciso mostrar pra vocês Os primeiros alunos Sim Eles se matricularam Galera Se matricularam E já começaram A frequentar a escola Uma sala já foi Fechada Fechada O último desafio Que eu falei pra vocês Foi o que? Foi fazer Escrever Hashtag ADR No quadro Né Das suas escolas Muita gente Me mandou no Instagram Muita gente mesmo Aliás Meu Instagram É Resende Underline Oficial Ok E é isso Galera Vamos lá Aqui Muita gente Me mandou no Snap Também Meu Snap é Pedro Underline Afonso Oi gente Tudo bem? Ih cara Quando o diretor Chega Todo mundo olha pra ele Mas tudo bem Bom Aqui galera Está todos os alunos Todos os alunos São vocês mesmos Tá? Então vamos lá Primeira aluna Foi a Laís Red Dragon BR Felipe Guiar Cauê Vieira Aí tem a Nath JF Yasmin Armelin Cauã Soares João Victor BR Anderline 10 O professor E aí professor Tranquilo Feira da mãe O que você está usando Esse óculos? Está com conjuntivite? Está com conjuntivite? Ah meu Deus Ok Aqui o Antônio LBM Aqui o Vitinho 55 531 Aí temos aqui o Victor Gabriel TH Laura Estrela Sky Victor Emanuel Penteados Underline Para Marle Son Kier E Luman Monster Olha só que legal Muitos alunos Fizeram os desafios E estão aqui cara Você pode ser o próximo A ser matriculado Óbvio Completando o desafio Que eu vou falar No final do episódio Beleza? Bom Vamos lá Quem era ela? Quem era ela? Quem era aquela mulher? Xuxa Ah não tem motivo para eu chorar Vamos lá Pupi A gente vai fazer o que? Neste episódio Vamos fazer a casa Mas é uma casa branca também Vamos copiar a casa dos Estados Unidos Ok? Barack Obama Fica quieto Que eu e o Pupi Somos melhores Ok? Então vamos lá Para fazer a casa branca Eu acho que o melhor método Vai ser fazer De lã branca E também de De gelo Né? Blocos de gelo Porque é muito mais fácil Porque se a gente não fosse fazer com isso A gente teria que ir lá para o Nether Né? Porque tipo Caraca velho Lá no Nether Pegar quartzo E quartzo Para dedel Né? Porque para fazer uma casona dessas Vai precisar de muito Então Fica muito mais fácil A gente ir lá na neve Aproveitar a natureza Pegar a pavinha Começar a cavar tudo É nóis Né? É nóis Bom Então vamos pegar aqui Vamos fazer uma pá Fazer uma pá de ferro Ou uma pá de diamante Não sei Talvez uma pá de ferro Melhor, né? Uma pá de ferro Manda para mim madeira Pupi Ah, eu tenho madeira aqui Tranquilo Dá licença Ok A gente vem aqui Boa, garoto A gente vem aqui Quatro pás Duas para cada Fechou Fechou Oh, yeah Tô aí, Pupi A sua Tô aí, a sua Beleza Ah, você fez Né, safada Você fez uma Por que você não deixou Essas comigo, então? Ok Vamos lá, galera Vamos lá Para o lugar Para o lugar Que tem neve Que eu, se eu não me engano É ali para a casa Do golem, né? Caraca, não tem minecart Aqui, droga A gente precisa Repor aqui o negócio Pelo menos Colocar um dispenser ali Ou algo do tipo Mas tudo bem Vamos chegar lá Caraca, olha esse campinho De futebol, cara Que saudade Caraca, velho Eita Eita Ah, ah Ih Ixi Vou Você Você não quer ser Mais juiz Tá bom Ele não quer ser Mais juiz Não Caramba Que que foi isso Ele 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 tá Estranho Tudo estranho Ok Depois a gente Substitui você Tá bom Eu prometo Você não vai ser Mais juiz Não Agora vamos lá Galera Agora vamos começar A pegar muita neve Aqui Neve Por que que eu tô pegando neve Por que Com a neve A gente vai fazer Blocos De gelo Ok Na verdade Blocos de neve No caso Aquelas Esses blocos Aqui Aqui Calma aí Cadê 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 Esta porca Aqui ó Snow Aqui ó A gente vai fazer desse jeito Com 4 bolinhas de neve A gente faz uma Ok Então vamos pegar aqui O máximo de neve Que dá Né Aê Boa Nossa senhora A gente vai pegar tipo Muita neve Mas a gente precisa pegar Muita mesmo Tá Muita mesmo Então eu até vou dar um corte Porque A gente vai precisar tipo Muita coisa Porque pensa Cada 4 dessa Faz um bloco Né 4 dessa Faz um bloco A gente precisa tipo de No mínimo Sei lá 500 blocos Sei lá A gente vai precisar tipo 2 mil bolinhas Né Mas tudo bem Vamos pegando aqui Vamos pegando E quando a gente tiver O suficiente A gente volta Ok Então Já voltamos Beleza galera Voltamos Aqui Pupi está chegando ali Todo salto Bom galera Fizemos a casa branca Ela está Muito épica A gente usou o que? A gente usou Madeira bruta Madeira Stone brick Stone slab Na verdade E também Muito snow Ok Muito gelo Mesmo Na verdade Muita neve Não gelo Gelo é aquele negócio Liso Neve é diferente E grade Bastante ferro Que a gente usou Mas Para fazer essas grades Aqui Mas beleza Vou mostrar para vocês Aqui Oh my god Meu Deus Está lindo Muito lindo Muito lindo Vamos lá Ver galera Como que ficou Eu achei legal Achei bem interessante Mesmo Ali dentro A gente ainda não separou Os cômodos E tal Mas A gente deixou Bastante espaço Ali Aqui é a fita vermelha Aqui é a fita vermelha De inauguração A gente pode dar uma olhada Aqui pelas janelas Pelas vidras E tal Que ali dentro Não tem absolutamente Nada ainda Mas a gente vai fazer Tá A gente vai fazer Nos próximos episódios Mas antes de inaugurar A gente vai fazer o que A gente vai Ahn Colocar aqui fora Uma decoração Tá Eu peguei aqui Algumas flores E eu vou fazer isso Só que Eu estou a fim De fazer uma fonte Aqui no meio Então A gente vai fazer Para cá E o Pupi Para lá Ok Pupi faz o espaço Da fonte aí Faz o espaço Da fonte Vai ser uma fonte Pequenininha Pupi Mas uma fonte Bem pequena mesmo Ok Isso 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 Só Aí Tá bom 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 O P Ok Assim tá bom Então a gente faz Uma fonte em volta Ok As flores em volta Coloca assim 2, 3, 4, 5 Do tamanho da fonte Entendeu Aí a gente coloca 5 por 5 1, 2, 3, 4, 5 Aí Entendeu A gente faz assim Da hora E aí a gente vai Colocando Alternado Por exemplo Aqui ficou amarelo Beleza Agora a gente coloca Vermelho Aí 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Aí beleza Fechou Fechou Ok Aí Nossa Vai ficar super da hora Cara Super da hora mesmo Aí Boa Boa Ó Ó Como que já fica legal Ó Fica interessante Fica da hora E E vamos até o final lá Vamos até o final aqui Até o final 1, 2, 3, 4, 5 1 Aí Super Difícil Nossa Uma coisa difícil Pra caramba De fazer Tô brincando Mas é É da hora Porque deixa bem bonitinho O Pup tá fazendo do outro lado Então vai ser bem mais rápido Pra gente Eu só não sei Se eu vou Ter o suficiente Pra conseguir fazer Até ali o final Mas deixa eu ver Aqui deu 4, 5 Aí Aí Fechou Fechou Se tivesse um jeito Da gente tipo Selecionar Tal Igual no The Sims Fica muito mais fácil Mas tudo bem Bom Na verdade deixa eu ver Como que tá Deixa eu ver como que tá Ó Tá da hora né Pup Tá da hora Aí a gente vai passar por aqui Assim ó Tal Pra não pisar nas flores Né Acho que eu só vou fazer mais um Eu tenho aqui Eu tenho aqui também Então fechou Eu só vou fazer mais alguns Aí depois eu já vou mostrar Pra vocês ali dentro Porque a gente precisa inaugurar logo Esta Esta presidência Casa de presidência O Pup vai ser o presidente Galera Pup vai ser o presidente E não quero nem saber Quero nem saber Vocês votaram no Pup Pup será presidente Ok 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 Aí Fechou Nossa que épico Velho Que massa que tá ficando isso Muito da hora Muito da hora Pup se você acabou aí Me ajuda aqui Isso Acabou aí né Me ajuda aqui então Aqui Já vai fazendo o vermelho Ali de trás 2, 3, 4, 5 Vai fazendo o vermelho Ali de trás Veja Aê Boa garoto Boa garoto Aê Fechou Fechou Agora aqui por último A gente coloca as amarelinhas Né 1, 2, 3, 4, 5, 6 Papá Ah Que que você quer então Que que você quer Ah pra gente passar aqui Mas a gente não vai passar por lá Ah tá, tá, tá bom Então a gente vai passar por aqui galera Pra Pra gente chegar na presidência Ok E ok Agora vamos finalizar Cortando a faixa ali Vamos lá Pup vem comigo Vem comigo seu presidente Rápido 3, 2, 1 E Bang Inaugurado A casa De Senhor Pup O presidente Olha só Que da hora Que da hora Legal pra caramba O que que você tá fazendo aí Pup O que que você tá fazendo aí Pup 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 Um T Ah legal Ó como ele é um presidente bom Galera É um ótimo presidente Mas tudo bem Muito da hora Agora o senhor Pup vai ser presidente Hashtag Pup Para presidente Hashtag Pup Para presidente E eu vou encerrar o vídeo por aqui Galera Eu espero que vocês tenham gostado Gostaram? Cliquem no gostei Edições favoritas Para ajudar na divulgação Se inscrevam no canal Se vocês não forem inscritos E me sigam lá no twitter Resende da line E na descrição E nos vemos no próximo episódio Valeu Falou E tchau E tchau